Alô você de todo o Brasil, para você que acompanha o nosso canal, aquele abraço aqui do Betão de Fundória e agora nós estamos aí passando de 80 mil inscritos e eu agradeço a você que é o nosso inscrito. Se você não é inscrito, se inscreva no canal porque é muito simples, né? É só ir lá, meter o dedo, dar opção vermelha e inscrever se está inscrito no canal e a gente agradece, beleza? Então é rumo aos 100 mil inscritos, hein? Pessoal, é o seguinte, eu quero passar para vocês agora, super dicas de sinduca, direto, sem cortes, para você ficar craque, para você vencer o jogo, beleza? Então é o seguinte, o primeiro detalhe pessoal, vamos colocar aqui uma situação de jogo, e você vai estar aqui observando essa seguinte jogada, olha só, que eu tenho o 11, é você que joga, tá? Você tem o 11 e o seu adversário tem o 5 e o Ais. Se você tentar ir matando essa bola, pessoal, você tem a chance de, vou lá bater aqui e descolar o Ais do cara, entendeu? Então, qual a melhor opção? Se você descolar a bola dele, pessoal, ele vai matar a bola, ele pode ir lá matar o pinho, você te dá um prêmio de bico. Então nesse caso, é muito importante que você estuda a partida, ok? E saiba cegar o jogo, cegando pela menor, você cega aqui nesse cantinho, olha, cegou aqui, pessoal, você paga a menor bola, pagou 5. Então, pagando 5, ele vai ficar no prévio, né, provavelmente ele vai pagar aí a sua bola 11, aí depois, você vai fazer o quê? Cegar também, pagando a bola 5 e ele vem a disputar pelo outro, ok? Essa é uma primeira situação que eu estou passando para vocês, para você aprender a cegar pela menor. Bom, o segundo passo, pessoal, eu vejo muito esse tipo de jogo, onde você tem aqui, por exemplo, duas opções de jogar, olha só. Você tem o 9 e o 15, sempre adubando pela maior, viu, pessoal? Vai adubar a bola, se você tem uma chance do 9 e o 15, o que você vai fazer, pessoal? Adubando sempre pela maior, sempre a maior que está na boca, ok? Essa é uma dica super importante, sempre adubando, colocando na boca a bola maior, ok? Então, vamos para mais uma dica aqui, pessoal. Vamos passar várias dicas para vocês, para você entender a situação. Olha só, pessoal, esse tipo de jogo aqui, pessoal, você está com o seu, sua bola na boca é o 15. E aqui eu tenho o 8. Então, o que você vai fazer, pessoal? Matar e descolar, ok? Por quê? Porque você tem uma chance, você tem uma possibilidade aqui muito grande. Então, nunca mata devagar. Por quê? Se você matar devagarzinho, depois você pode perder a oportunidade de estar descolando o 8. Então, vamos descolar o 8? Perfeito. Por 3 horas, eu vou descolar o 8, ó. Olha aí. Descolei o 8, eu já tenho a chance, né, de matar a bola, ok? Essa é uma grande chance, uma grande vantagem, uma super dica para você, ok? Agora é o seguinte, vamos para mais uma dica, como eu falei, gente, sem pote, direto. Olha só, pessoal, essa aqui é uma dica super importante, porque quando você está disputando pela bola principal e você não tem certeza que vai cair, aplica uma defesa. Um detalhe interessante, pessoal, é você nunca aplicar aquela defesa encostando. Pode aplicar essa defesa? Claro que pode, é uma arma. Agora, o melhor mesmo, pessoal, é você aplicar a defesa sempre distanciando o bolão, ok? Nesse caso aqui, ela existe treinamento. A defesa também existe treinamento. Você não pode querer fazer uma defesa num jogo que você não treinou, não é verdade? Então, vamos lá fazer uma defesa? Vamos fazer uma defesa com duas tabelas. Uma, duas, ok. Então, fiz a defesa, apliquei a defesa. Agora vamos para lá. Aqui, pessoal, olha só. Essa aqui é uma dica super importante, porque aqui, olha, você tem a bola principal para você e seu adversário. Agora, se o bolão estiver mais para cá do meio da mesa, você joga o oito para lá. Se o bolão estiver mais para cá, você joga o oito para lá. Um detalhe que eu falo para você é nunca encostar o bolão no oito. Claro que se você quiser encostar, ótimo. Mas, é interessante, pessoal, é você sempre distanciando o bolão, ok? Viu que legal? É bem legal essa dica, não é? Então, é o seguinte, muito bem. Agora vamos para mais uma dica, pessoal, que vocês vão mostrar. Olha só. Essas dicas, com essas dicas você pode estar aí vencendo o jogo e acabando aquela história que você está sempre perdendo para o seu adversário. Aqui, pessoal, é o seguinte, olha. O doze é a minha bola e esse aqui é o oito do adversário que está na boca. Aí você vai dar um prego aqui. Esse é o chamado prego besta. A menos, porque não tem a tabela. Esse é o chamado prego besta. Por quê, pessoal? Porque o cara tem a chance de jogar lá, sair da bola e ganhar a sua partida. Então, o que você faz nesse caso aqui, pessoal? Você joga em cima, ok? Joga, vai lá e joga em cima. Jogou em cima, pessoal? Sem chance para o seu adversário. Essa é uma super dica, não é verdade? Então, é o seguinte, essas dicas que eu estou passando para vocês, você pode estar aí aprimorando cada vez mais o seu jogo de sinuca, porque a sinuca, pessoal, é um esporte bastante legal. Você que está começando agora, começa a estudar o jogo, ok? E prestar atenção, né? Sempre cegando pela menor. Então, eu vou passar para vocês uma outra dica aqui, uma última dica bem legal, que vocês vão gostar. Vamos arrumar as bolas. Vamos arrumar as bolas aqui, com tranquilidade, sem cortes. Está faltando bola. Essa dica que eu vou passar para vocês agora, ela é super importante. É o estouro, tá, pessoal? Então, é o seguinte, vamos lá, então. Vamos estourar o jogo. O oito sempre fica colado aqui. Na hora que estourar, na hora que você for estourar o jogo, pessoal, sempre tira a bola da mesa, tá ok? Se o seu adversário não permitir que você tira, você segura ela com o dedo aqui. Olha só. Eu vou jogar. Segurei com o dedo, ele nem vai perceber. Você segurou com o dedo. Se vir bola para cima, se está com o dedo grudado, ela não vai sair. Ela não vai sair daqui, ok? Então, isso é uma dica aqui, uma malandragem que eu estou passando para vocês. De repente, pode vir uma bola aqui, bater aqui, matar, ou antes você perder. Então, é interessante que você trabalhe com segurança. Esse detalhe aqui, pessoal, é super interessante, olha só. Eu estourei o jogo. Agora é hora de estudar a partilha. Qual dessas bolas estão melhores? Posso deixar o bolão por aqui. Vamos supor que o bolão esteja por aqui. Então, você já faça o olho, olhando qual bola você vai querer. Se você vai querer as menores ou as maiores. É, logicamente, observando quais estão em melhores posições, ok? Então, é isso aí. Estou passando para vocês essas ótimas dicas de sinuco para você ser um vencedor. Para você acabar com aquela história de estar sempre perdendo para os seus amigos e jogando errado. Se você jogar certo, você pode sempre vencer o jogo, ok? Então, esse aí está dado as dicas. Para você, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Um grande abraço para o Betão de Rondônia.